Estrela Casa Decor Boa tarde, boa tarde segunda-feira, o que é segunda-feira sua linda? Seja você muito bem-vindo, está começando mais um A Casa é Sua, eu sou Tati Simon e estou chegando na sua casa, no seu local de trabalho, no seu comércio, no seu consultório, ao vivaço, com A Casa é Sua, pela nossa emissora TVCHD, canal 13.1 e estou ao vivo também pelas nossas páginas de Facebook, você já segue a gente por lá? Estou te convidando a pegar seu celular, você saiu a Facebook, arroba JP News MS, tem também arroba Cultura e TVC, estamos no Face e estamos no Instagram também, viu? Sempre online, com muito conteúdo, com muita informação, agora com a nossa live, então interaja aqui comigo, manda seu recado aqui nos nossos comentários, curte a nossa live, compartilha, não deixa para fazer isso só quando tem prêmio não, larga de ser interesseira, viu? Manda aqui seu boa tarde, seu beijo especial e se quiser, eu também estou online no WhatsApp, sempre de olho nos áudios, nas selfies que chegam por aqui, manda aqui para mim no WhatsApp, no 96697152, vai ser um prazer falar com você, são os nossos canais abertos para a comunidade. Hoje é Segundona, dia 9 de maio e hoje, sabe o que a gente comemora? O dia da vitória! Que demais, né gente? Então que seja de fato uma semana vitoriosa, um dia vitorioso e o Acaso é sua, aqui, para fazer parte da sua vitória também. Segunda-feira é dia de fofoca com o Mário Verdã, dia de babados e boatos e tem também um material que, olha, chiquérrimo, super chique, fino, do coquetel de inauguração do Hospital dos Olhos Três Lagoas. Eu estive por lá, fiz a cobertura desse evento, inclusive, eu quero começar por esse assunto. Sexta-feira eu fui pessoalmente acompanhar a inauguração de um empreendimento que, olha, gente, sem dúvida nenhuma, vai mudar o setor da saúde oftalmológica aqui da nossa cidade. Estou falando do Hospital de Olhos Três Lagoas. Estive por lá, conversei com a equipe médica, fui muito bem recebida, conheci as instalações, tudo de primeira, hein? Então, bora acompanhar o que tem de mais novo no mercado. Roda VT. 6 de maio de 2022, uma data histórica para a saúde oftalmológica de Três Lagoas, com a inauguração do Hospital de Olhos Três Lagoas em uma noite de coquetel. E nada mais justo do que a gente começar essa cobertura dessa noite especial em Três Lagoas do que com o médico oftalmologista, sócio proprietário aqui do Hospital de Olhos, Dr. Rodrigo Lopes. Doutor, obrigada por falar conosco, obrigada pelo convite e é uma conquista muito grande. Uma conquista muito grande. Eu que agradeço vocês estarem aqui abrilhantando a nossa inauguração, viu? E é uma conquista aqui de alguns anos que nós viemos para cá e acreditamos muito na região de Três Lagoas aqui, principalmente na nossa cidade, né? Que hoje eu sou Três Lagoense, graças a Deus. E isso daqui para mim e para o meu irmão, que é o sócio junto comigo, é uma conquista, uma vitória mesmo de muito trabalho e dedicação, principalmente no segmento oftalmológico. A gente está falando de um hospital de ponta na qualidade e na tecnologia, né? Com certeza. Hoje o hospital praticamente faz tudo aqui. A gente não precisa tirar nenhum paciente aqui da nossa região. Os profissionais são de alta qualidade, gabaritados, equipamentos de última geração, de ponta. E graças a Deus que a gente não deve nada aí para ninguém, porque aqui no Hospital de Olhos o tratamento é muito humanizado também, que eu acho muito importante isso. Bom, nós falamos com o Dr. Rodrigo Lopes e agora eu converso com o irmão do Dr. Rodrigo, o também médico oftalmologista e sócio proprietário do Hospital de Olhos de Três Lagoas, o Dr. Francisco Lopes. Dr. Francisco, é um prazer falar com o senhor, meus parabéns. E eu quero saber com relação a referência, porque Mato Grosso do Sul, o Hospital de Olhos aqui de Três Lagoas, vai se tornar, já se tornou uma referência. Com certeza. Então, a gente, era o nosso sonho, né? Construir algo assim, inovador, que englobasse todas as especialidades oftalmológicas no mesmo lugar. E conseguimos hoje, estamos realizando esse sonho. Não tem nada parecido na região, né? A gente espera agradar a população. A gente já tem um know-how gigantesco na parte cirúrgica, né? São dezenas de milhares de cirurgias, né? De catarata, cirurgia refrativa. Agora, a gente está com os colegas de retina, de glaucoma. Então, a turma que precisava antes ir para Campo Grande, né? Hoje não precisa mais, né? Hoje tem tudo aqui. Doutora, a gente está falando de um hospital que, desde uma consulta de rotina até cirurgias mais complexas, aqui é capaz de atender. Com certeza. Desde um óculos, tratar uma conjuntivite, até operar um descolamento de retina, que é uma cirurgia grande, né? E que, até então, não tinha aqui na cidade e região. Então, assim, ninguém vai precisar sair de Três Lagoas para ser bem atendido na parte oftalmológica. A estrutura do Hospital de Olhos Três Lagoas é completamente diferenciada e possui selo padrão ouro, que nenhuma outra clínica na região possui. Aqui, atendem seis oftalmologistas especialistas em áreas diferentes, inclusive médicos especialistas em retina e em glaucoma. O médico oftalmologista, doutor Marcelo Rossoume, especialista em retina, também faz parte do time aqui do Hospital de Olhos. E eu quero saber, doutor, primeiramente, meus parabéns. E eu quero saber o que de novidade com relação aos tratamentos voltados para a retina nós vamos encontrar aqui. É um prazer iniciar essa clínica nova aqui em Três Lagoas. A população merece uma clínica desse porte. Eu sou especialista em retina e, na minha parte, a gente está trazendo tratamentos inovadores com o que tem de mais alto em tecnologia. Cirurgias de retina, laser, aplicações. É um grande prazer, uma grande honra poder oferecer serviço para toda a população de Três Lagoas. Que carecemos, né? Com certeza, com certeza. Saúde é muito importante, saúde ocular é muito importante. Eu acredito que não adianta nada chegar até os 90 anos sem enxergar, né? A gente tem que envelhecer, envelhecer com qualidade de vida, podendo apreciar, podendo olhar para as coisas da vida. Com certeza, essa clínica, esse hospital desse tamanho, com toda essa tecnologia, vai proporcionar essa qualidade para toda a população. E por se tratar de um hospital referência com tecnologia e equipe de ponta, um dos especialistas é o Dr. Pedro Nechard, médico oftalmologista, especialista em glaucoma, com quem eu vou conversar agora. Doutor, meus parabéns. E eu queria saber, realmente é um diferencial? Tem um especialista em glaucoma aqui no hospital? Parabéns mais uma vez. Sim, com certeza, porque a gente consegue abranger todas as áreas da oftalmologia, a córnea, a retina, a glaucoma, e sendo um hospital de ponta, referência em toda a região. É uma demanda que Três Lagoas vinha sofrendo, muitos moradores acabavam precisando se deslocar da cidade em busca de um atendimento de um especialista como se fosse? Sim, sim. Com certeza, a gente vai trazer muito isso aqui para Três Lagoas. Vai ser uma referência, com certeza. Muito bacana, né, gente? Olha, a construção do Hospital de Olhos Três Lagoas começou em 2018, até antes mesmo da pandemia, e agora está aí, disponível para atendimento de todos os Três Lagoenses e, com certeza, de toda a nossa região, né? Porque é referência. Que cidade aqui próxima que a gente vai encontrar um hospital com toda essa tecnologia, com todo esse corpo clínico? Eu tenho certeza que muitos moradores aqui de outras cidades de Mato Grosso do Sul, até mesmo no interior de São Paulo, vão acabar vindo para serem atendidos no Hospital de Olhos aqui da nossa cidade. E se você quer saber onde fica, pera aí que eu vou matar a sua curiosidade. O endereço é na rua Paranaíba, número 1615, no bairro Colinos, bem pertinho ali do Hospital Auxiliadora. Vale a pena dar uma ida, conhecer as instalações, conhecer toda essa equipe médica. Vai valer a pena, viu? Vamos fazer uma pausa rapidinha aqui no A Casa Sua. Na volta tem Mário Verde com babados e boatos, viu? Fica por aí. A vida não te dá garantias. Por isso, você deve estar seguro. A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo, com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados, que adaptam às suas necessidades. A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural. Com grande atuação em diversos estados, a Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado. Conquista Seguros. Realizando e protegendo suas conquistas. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Estamos de volta com a Casa Sua desta segunda-feira. E hoje eu estou feliz porque hoje é o dia da vitória. Gente, deixa eu mandar beijo para quem está ligado aqui comigo. Você já mandou o seu boa tarde? Você já mandou o seu recado aqui na nossa live? Por favor, meu diretor, bote aqui na tela o nosso arroba, arroba jpnewsms, arroba cultura e tvc. Tem também o WhatsApp. Eu quero mandar um abraço muito carinhoso para o Adelino Silva, que está aqui na nossa live. Um beijo para a Inês Michelin, quem mais está comigo é a Rose Brito, o Alexandre e Janaína, Lenir Melo, Pedro Amaral, Wellington Silva. Tem uma galera aqui comigo, viu? Cristiano Ferreira, Maria Melo, Geralda Maria, Alan Christian, Cida Martins, Pedro Gil, Rosane Ramos, Maria Aparecida, Lúcia Rodrigues e o Antônio Neto. Ó, um beijo super carinhoso para todo mundo que está aqui na live no JP News MS, na Cultura e TVC. Pode interagir aqui comigo, pode mandar o seu boa tarde, pode mandar o seu beijo, manda seu recadinho. Manda seu recado para mim, para a amiga Mari. Hoje tem babados e boatos, mas é um prazer falar com você aí de casa, viu? Se não mandou ainda, manda que até o final do programa eu vou retribuir o seu beijo, viu? E por falar em Niga Mari Verdun, segunda-feira é dia da gente falar da vida alheia, ela junta todo o compilado das fofocas do mundo dos famosos e traz aqui toda segunda-feira com o nosso quadro Babados e Boatos. Então vamos falar da vida dos outros, roda a vinheta! Babados e Boatos Segunda-feira, dia oficial de Mário Bernal, falar da vida dos outros, não pode falar da nossa vida, vamos falar só da dos outros. Boa tarde, amiga Mari. Boa tarde, amiga Tati, tem coisa melhor do que falar da vida dos outros? Mas eu quero falar da vida dos outros, eu quero começar falando da sua vida. Ah é? É, amiga Mari. Vai bem! Vamos falar aqui ao vivo, nesta emissora. Tem como cortar para um? Corta para um, produção. Não, vai passar vergonha na três. Do meu ladinho, amiga Mari me deixou na mão, vacilou hoje no treino, fui treinar sozinha. Fui treinar sozinha. Isso não se repita, amiga Mari. Mas eu falei para você que eu não iria, você podia falar, amiga Mari, eu vou com você à tarde também. Eu já estava tomada banho, trocada, madruguei para ir treinar e você não me acompanhou. Perdi a hora. Vamos ver se isso vai acontecer amanhã. Não, até porque se acontecer amanhã vai acontecer depois e depois. Eu nunca mais volto de manhã. E aí, ó, aí vai perder o freguês. Não, vai ser de manhã. Mas hoje você vai após o programa? Sim, 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 sim. Sentir muita firmeza não, hein? Eu quero imagens. Eu vou ter... Nós vamos fazer babados e boas segunda-feira que vem só do seu book. Eu vou postar. Combinado. Pronto, está feita aqui a minha denúncia de abandono de incapaz na academia. Falou já da minha vida que eu deixei ela ir na academia sozinha. Tá bom, vamos falar da vida dos outros agora? Agora sim, pronto. Já fiz aqui o meu desabafo, já contei o babado que eu tinha para contar. Que amiga Mari posta que é fitness mais falta da academia. De manhã. A tarde nós nos vemos lá. A ideia foi sua. É. A ideia foi toda minha. Mas amiga, vamos falar da vida dos outros? Vamos, eu sei que você vai começar com música misturada com cinema. É isso, música misturada com videogame. Com videogame. Aham, entendi. O que que você tem pra gente? Estamos falando de Anitta. Anitta que agora vai ter uma personagem em um dos games mais populares aí da atualidade, que é o Free Fire. A gata vai ter uma personagem cujo vai chamar a patroa. Nossa! Top, né? Mas aí tinha que ser pra Maiara, Maraísa. Marília Mendonça, né? É, você não concorda? Mas é que ela tem uma, eu acho que ela tem uma música com, como é que fala? As coleguinhas. Ela tem uma música que é com as coleguinhas. Anitta. Bem antiga já, eu não sei se é 2000 e sei lá. Ah, eu lembro. Que tem o nome patroa, né? Então eu acho que é por isso que vem daí o nome patroa. E essa foto aí, essa última imagem que a gente estava acompanhando, inclusive é a referência pro game? Não, a primeira foto, se o pessoal puder voltar, a primeira foto é a referência do game. Do personagem. Isso, mas eu acho que ela já vem cogitando essa ideia há muito tempo, amiga, porque aquela última foto que você perguntou é de um dos clipes que ela tem com a Luísa Sonza e com a Pabllo. Ela é muito rica, maravilhosa, famosa. Lembra que eu trouxe aqui, que ela estava liderando o Spotify com uma das músicas dela, depois saiu uma treta aí na internet falando que era tudo mentira, que não sei o quê. Sério? Sim, eu não acredito que... É um boato, né? Eu não sei. Não acredito que seja de verdade, porque a Anitta, ela é muito cara tapa, sabe? Ela dá muito cara tapa. Então se é é, se não é, não é. E pra ela estar ou não em primeiro lugar no Spotify, não fazia, não ia fazer uma diferença, né? Então eu acho que é mentira. E não teria por que ela criar uma fofoca em cima disso. Tá vendo? Porque a gata agora, além de ser cantora, né, já participou, já foi atriz também, já participou em algumas novelas, agora ela tem um personagem Free Fire. Então até nos games, ela tá atingindo realmente todos os públicos, né? Todos os públicos. Os adultos até a criançada. Sim. E agora ainda falando de música, música e romance. Agora falando de música, deixa eu ver qual que é o próximo. Murilo Ruf. Música e romance. Você ama, né? Eu amo. Murilo Ruf gravou no último dia 4, o seu último DVD, né? No qual Mayara e Maraíza participou com a música Perfeito Pra Ficar Sozinho. E logo após a gravação, né, do DVD, surgiram fotos e a Maraíza também postou em suas redes sociais o seguinte texto. Tive a oportunidade de conhecer nessa vida o Murilo, compositor, o Murilo cantor, o Murilo namorado, pai e amigo. Em todas elas eu posso afirmar, você é a pessoa mais íntegra que já conheci. Eu nunca deixarei de te elogiar por ser tão correto e sempre enaltecer suas qualidades. Começou aí um texto que ela fez pra ele no Instagram. É um texto que, assim, grande e muito carinhoso, né? Ela que realmente acompanhou toda a trajetória do Murilo e ela ainda fala que se Marília estivesse aqui, ia estar muito feliz com essa gravação. Mas nós estamos por ela. Nós estamos, com certeza. Não só nós, mas todos os fãs, né, de Marília e de Murilo também. E nessa vibe de nós estamos também nesse ritmo de homenagem, de saudosismo, de perda. Pois é. Aniversário de falecimento. Exatamente. Do Paulo Gustavo na semana passada, também no último dia 4 de maio. Gente, fez um ano já? Um ano, amiga. Um ano. E nesse um ano aí teve vários, né, é... Perdas? Várias perdas, mas do Paulo Gustavo, muitas pessoas mandaram mensagens de vibrações boas pra dona Déia Lúcia, né, que é a mãe dele. Não sei se a produção tem imagens do Paulo. Mas, assim, um ano que o Brasil perdeu, né? O mundo perdeu. Com certeza. Paulo era ator, era apresentador, né, era comediante, tinha os seus shows particulares, né, de comédia, contava a vida também da dona Déia Lúcia, que foi quem criou ele. E também tinha Gael e... Gael e Rael? Não lembro o nome dos dois filhos deles. Dos gêmeos. Mas cujo criou, né, uma família com Thales. E, assim, pra gente foi uma grande perda. Pra mim foi demais, porque... Nossa, eu fiquei muito sentida na época. Eu me lembro porque a gente tava já com vacinas, né, um ritmo de campanha já acelerado. Sim, e ele ainda falava, né, gente, se vacine. Ele faleceu no mesmo dia, inclusive, em que Juliette ganhou o Big Brother. Então, assim... Ai, é verdade. Foi assim... Toda a imprensa tava dividida, né? Sim, era um sucesso daqui, uma perda dali. E, nossa, era... Do luto à festa, né? Era um sentimento bem contraditório. Eu me recordo, porque é uma grande perda. Exatamente. Mas as homenagens continuam. Inclusive, a gente teve o Carnaval, que homenageou ele, né? Tem ruas também no Rio de Janeiro que tem o nome do Paulo. E, assim, ele fez história. Com certeza. Então, tá pra sempre nos nossos corações. E agora, fazia tempo que você não falava dela, né? Até eu já sentia saudade. Pode adivinhar, Ricardo. Não é a Sandi, que é isso. É porque, assim, é por exclusão. Se não é Sandi... Juliette. Se não é Juliette... É Virgínia. É Virgínia. Sobrou Virgínia. O que você vai falar da influenciadora digital? Então, hoje eu tenho duas coisas. Na verdade, eu tinha separado só uma na semana passada, mas surgiu um outro assunto nessa semana. A primeira é que ela tá sendo aí... Como é que eu posso dizer? O pessoal tá atacando ela na rede social por ela ser mãe, né? Da Maria Alice e ter uma babá pra ajudá-la. E agora está grávida do segundo filho, que a gente ainda não sabe o sexo. Ela postou um vídeo nas redes sociais que ela recebeu vários ataques e ela fala disso nos stories dela, né? Gente... Gente, eu não vejo o porquê. Porque se eu fosse ela, ela tem o quê? 22 anos? Eu não sei, 21? Ela é novíssima, jovem. Eu também ia ter vários filhos, ia ter condições, né? De ter uma pessoa ali que mãe que não quer. A gente sabe que mãe tem uma responsabilidade imensa, né? Que só compete a ela, né? Exatamente. Que vai terceirizar. Não tem como terceirizar. Mas assim, uma ajuda, né? Dar um banho, a gente sabe que sono. Ainda mais na vida da Virgínia, que é super corrida. É o avião tá aqui, é o avião tá lá, o marido tá não sei lá onde. Gente, não vejo problema nenhum. Não, mesmo porque a gente tá falando de algo que é uma profissão. A babá é uma profissão. Não é um trabalho escravo, não é algo informal. Ela está sendo registrada e recebendo pra exercer tal atividade. Se a contratante, que é a Virgínia, tem as condições pra honrar esse compromisso, qual é que é o problema, né? Também não sei. Ai, não. O povo gosta, né? De caçar. Gosta. E outra coisa, por falar em Virgínia e maternidade, ai, pra ter filho assim é fácil, né? Com não sei quantas babás, com não sei quantas funcionárias. Ai, faz uma plástica e já fica com a barriga chapada. Gente, para de querer viver a vida do outro. É, é realmente isso. É a condição dela. Se ela é rica, se ela é milionária, é porque ela trabalhou, é porque o marido dela também tem esse poder de trabalho, porque o dinheiro deles não está plantado numa árvore no quintal, não. Pois é. Eles que não trabalham, não. E é igual você. Você que não trabalha, não, pra ver. Exatamente, amiga. Falou tudo. Mas falando em milionária, também trouxe o assunto de que Virgínia lançou há pouco tempo, junto com a Whipping, que é a marca dela também de cosméticos, né? O seu perfume, Virgínia Fonseca. Aí, aí você falou uma coisa que eu queria até complementar. Ela tem uma marca, logo, ela tem uma empresa, logo, ela é responsável por gerar empregos. Exatamente. Porque se ela tem uma empresa, ela tem funcionário. Com certeza. Aí ninguém fala nada, né? Não, aí... A geração de emprego, as famílias que, por meio dela, ela consegue atender na geração de emprego, isso o povo não fala, né? Não, a pessoa não tem nem conhecimento. A pessoa que fala isso não tem nem conhecimento. Não, é muito mais fácil apontar o dedo. Exatamente. Mas, desculpa te interromper. Não, mas, enfim, eu trouxe exatamente isso. Enquanto as pessoas estão falando que ela tem babá, que ela não tem, que ela paga, que ela tá mãe, que ela é mãe de outro filho, que é fácil, ela lançou uma marca de um perfume há um tempo atrás e agora, no Dia das Mães, ela lucrou mais de 3 milhões, 380 reais com a venda desse perfume no Dia das Mães. Com 3 milhões, ela vai pagar a babá até a criança fazer 18 anos de idade? Não! Até os netos, bisnetos dela, tá tudo certo. Pronto, ai, cuidar da sua vida. Pois é. O povo que fala, a raiva desses haters na internet. Não tem o que fazer, né? Tem o que fazer. Continuamos. E você ainda tá falando de gravidez, tem outra gravidinha de plantão. Temos gravidinha de plantão, que é a Gabriela Pugliese. Não, eu achei o máximo, porque quem lembra da Gabriela Pugliese no auge da pandemia, todo mundo falando, nossa, Covid, Covid, e ela fazendo festa. Pois é. Todo mundo contaminado e ela fazendo festa. Pois é. E aí ela declarou agora, olha aí, eu queimando o seu babado, né? Não, amiga, não pode falar, eu também gosto dela. É porque eu vi essa declaração e eu achei o máximo, que ela falou assim, o melhor positivo que eu já recebi. Sim. Fazendo essa alusão, né? Esse contraponto à Covid. Que ela teve os ataques, né? Quanto às festas, quanto à Covid. Mas Gabriela também, eu fico muito feliz, porque ela já fazia um tratamento. Gabriela vem de um outro relacionamento, desde 2017, se eu não me engano, no qual ela separou o ano passado e conheceu o Túlio Deck. Que é o atual marido. Que é o atual marido. Então assim, ela fazia tratamento pra engravidar num outro relacionamento que não deu certo, né? Que ela é toda, ela é musa fitness, ela é blogueira fitness, no qual ela implantava, falava de viver melhor, ela queria ser mãe há muito tempo, em um outro relacionamento que não deu certo. Agora com o Túlio, sem nenhuma, ela que chegou a fazer inseminação no outro relacionamento, de forma mais natural agora com o Túlio, ela será mãe. Que benção, né? Olha só. Ah, eu sou muito feliz por ela, eu gosto muito dela. Não, eu sou, eu também, sou super fã do trabalho dela. Eu também. Assim como você está para a Virgínia, eu estou para a Pugliese. Para a Pugliese. A musa fitness, que venha com muita saúde, assim como o baby de Virgínia. Virgínia, exatamente. E um dos dois a gente não sabe o sexo, mas quando você souber o sexo, o chá... Já, já. Se você for convidada pro chá de fralda... Te aviso. Você me avisa. Trago também. A Gabriela já tá na décima quarta semana, viu, de gravidez. Da Virgínia, ainda não sei, acho que ela tá um pouquinho à frente, mas a Gabriela já tá na décima quarta semana, ela só publicou agora, né? Porque tem aqueles primeiros meses... Já que já chegou o convite. Já, já chegou o convite, a gente saberá qual será o sexo. Tchau, Jó. E amiga, obrigada por ter vindo aqui hoje. Te espero quarta-feira com o Mari Help. E amanhã, você sabe, né? Com aquela receitinha de toda terça. Pode deixar, espere aí. Fica aqui pra gente dar tchau juntas. Antes, aqui na 1, meu povo, mandar o beijo pro pessoal da loja Estrela Casa Decor, a loja que veste a minha casa, fica na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Beijo pra todo mundo de lá, agora pra 3, pra gente dar tchau juntas, porque a gente tá com tempo, vamos contar até 3. Hoje não precisa ser no 1. No 1, não. Tudo bem, então. 1, 2, 3. Beijo. Tchau. Apoio Estrela Casa Decor